Música Salve galera, tô com o Glass Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, a gente vai voltar aí a motoca, tá? Beleza? Finalmente aí, as peças, cara, estão muito mais simples Para a gente poder conseguir agora, tá? Eu tô até com a tabela aqui que eu vou mostrar para vocês, galera A quantidade necessária de cada um dos itens aí E vou explicar onde que você consegue cada um deles aí, beleza? Para você que tá iniciando aí, tá querendo montar a sua motoca aí Para se aventurar aí no mundo, né? Do Last Day, beleza? Esses aqui, galera, eles são bem simples Os quatro primeiros aqui, tá? São bem simples, farmando baú aí E as missões do próprio caminho do sobrevivente aqui Ele vai te dar essas peças aqui, tá, galera? O principal aqui seria essas peças de motor Vem caixa de ajuda, vem caixa do bunker, tá? É, farmando lá na... também na fazenda, né, galera? Beleza? Isso daqui, roda da moto, galera, você vai conseguir no caminho do sobrevivente Fazer as missões do bar Se você gasta também dinheiro no jogo Vai ser mais fácil aí conseguir no caminho do sobrevivente Vem todas as peças, tá? Na caixa amarela do bunker Caixa vermelha do bunker Tem chance de vir esses três itens Todos esses itens daqui, praticamente Naquela mochilinha aqui é bem fácil A gente conseguir, tá? Beleza? Então, garfo, fazenda, tá? Lá no cedeiro da fazenda Vai ter onde você pega a caixa Lá tem vídeo no canal Eu limpando lá a fazenda Beleza? Você vai encontrar... Tem chance de vir a peça da moto lá Tá? Beleza? Uma dessas três aí Fora as outras aí também, tá? E no bunker Na caixa amarela E na caixa vermelha Tem chance aí também De aparecer, beleza? Então são esses locais aqui Agora vamos preencher tudo E finalização Eita, nós Vai ter um posto de gasolina Numa motocicleta, tá? Isso aqui era da Ará Vip, tá, galera? Vip prestígio aí, tá? Eu tenho até que guardar isso aqui Mas depois eu guardo Eu não tenho gasolina Eu nem sei se vem gasolina ali Mas como eu farmei já um pouco aqui, galera Tá, tá Onde que eu coloquei os... Onde que eu coloquei os galões de gasolina? Tá, beleza Deixa eu procurar aqui, galera Ué, doido Agora eu fiquei perdido, tá? Pra mim... Ah É como mexer os baús aqui Eu posso ter colocado Em outro local Ah, tá aqui, ó Beleza Coloquei outro local, hein É, que eu tava organizando os baús aqui Deixa eu aproveitar aqui E já ver também Os mantimentos Tá? Caraca, viu? Bem ruimzinho isso aqui, hein? Tá, vamos pegar isso daqui, né, galera? Beleza? Não reclama, não? Ah, aqui na parte traseira Ah, a moto já vem com gasolina Dessa vez, tá, galera? Beleza? Level 1 aí, ó Aí, garoto E precisa da garagem também Deixa eu ver se eu já tenho Já como tá produzindo a garagem Aqui, galera Tá? Pra você poder tá mexendo Ó, tá faltando Tá faltando um pouquinho Os materiais aí A gente coloca a garagem E tá? Mas vamos lá Primeiro Pode ser que eles peçam aí Pra tá fazendo essa missão Logo pra frente Mas vamos lá Logo no posto de gasolina, galera? E gostaria de deixar o likezão Pra fortalecer, tá? Se você tiver Com alguma dúvida aí Só deixa nos comentários E tem um link também É... Para o grupo, tá? O grupo do WhatsApp Aí, né, galera? É extremamente importante Você participar Dos grupos também, tá? É... Pra vocês manterem informado aí Sobre as dicas E tudo mais aí Que a gente traz Aqui no canal, tá? Beleza? Então vamos lá Chegamos aqui no posto Agora a gente vai falar ali Com a mecânica, né? Ah... Ela vai tá aqui dentro Aqui, galera Olha aí, ó Agora vai liberar Pra gente poder tá evoluindo A motoca, tá? Se quiser melhorar a moto Traga as peças pra mim Só melhora a mecânica Do mercado, tá? Beleza? E aqui tá os itens aqui Beleza? Que ela pede pra evoluir a moto E agora que eu vou mostrar Pra vocês aqui, galera Que eu estou mostrando a tela Tá, né? Então esses aí São os níveis necessários Pra você poder tá Evoluindo aí, tá? Motor azul 150 pontos Motor enferrujado 100 pontos, tá? Cada uma dessas peças ali Marcado de amarelo Galera Elas dropam 50 pontos, tá? Beleza? São 50 peças Cada uma dessas aqui Você precisa ter 50 transistores 50 DC solamentos 50 parafundo 50 porrachinhas Tá, galera? Esses aqui são Olha lá A gasolina aqui tá 20, beleza? A chave inglesa é 10 A mola é 5, tá? E o motor aqui, ó É 5, beleza? Esse motor aqui Agora, uma de cada uma Dessas peças aqui Tá? Vai dropar aí, tá? Quantidade de pontos E a revista Dá pra você colocar aí 10 10 revistas Aqui Pra poder tá Evoluindo aí A motoca Tá, galera? Então essa daí, tá? É a É a lista Pra você poder tá Já tirando aquele print maroto Beleza? Vamos voltar aqui agora Pro jogo Tá? E vamos adicionar O que a gente tem aqui, ó Olha aí, galera Guerreiro Eita, novo transporte Desbloqueado, galera Vamos colocar mais aqui agora Tá? Essa primeira evolução É... Peça de motor Eu não vou colocar agora não, galera Vou colocar só as peças da moto mesmo Porque como é uma conta inicial Eu vou precisar muito Dessas coisas aqui por hora, tá? E como é a nossa primeira evolução Galera, vamos ver o que a gente pegou aí Tipo, tá? Ó Então, olha Já pegamos a carga Já logo de início Uma carga a mais aí, ó Tá? Escolha melhorias Economia Poder E resistência No caso aqui, galera Poder é pra sua moto ficar mais forte Quando bater no inimigo Não vou fazer isso Resistência É pra sua moto Resistir mais Essas pancadas, né? Galera Se for, por exemplo A caçinha da vida Seria melhor a resistência Porém Eu vou tá utilizando a economia Que o combustível que ele gasta Consome menos aí, tá? Beleza? Olha aí, garoto Mais uma carga Tá, galera? De level 2 aí, ó Beleza? Então, foi a sensação do momento aí A gente já conseguiu evoluir bastante aqui Já pegamos novas recompensas aqui, hein, galera? Ó Tá vendo? Olha a revista aí Pra gente poder tá evoluindo ela Tá? Beleza? Modelo Conseguimos um modelo de motoca novo E essa revista é do premium, tá? Tudo isso aqui que tá amarelo aqui, galera É do premium, tá? Beleza? Foi comprado Ali tem a opção grátis, né? Galera Beleza? Vamos pegar a nossa recompensa aqui Então, deixa eu ver se 8 horas ainda Tem mais coisas aqui pra comprar É... A roleta aqui Eu acho que eu já fiz tudo pra... Eu já fiz tudo que tinha aqui Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Pra ver se já Reparou a arma que eu deixei aqui, galera Que nem eu falei nos vídeos anteriores Aí eu tô colocando o Glock Porque... Como que é a conta inicial E já tem área VIP Área de conserto liberada, né, galera? Beleza? Deixa eu colocar isso aqui Então eu pego essas armas Qualquer uma dessas armas aqui mesmo E eu coloco aí pra... Pra reparar, tá? Mesmo se for Glock, tá? Porque qualquer arma de início aí é melhor Eu coloco pra reciclar, né? Mas reciclar usa um Chester Entre outras aí Vamos voltar na base agora, galera? Pra gente poder tá vendo aí a missão que vai aparecer Vamos lá E galera Olha que legal, mano A segunda base apareceu, tá? Um segundo lar, beleza? O assentamento A gente já vai gravar aí sobre o assentamento, né, galera? Caraca, que legal, hein, mano? A gente já tem disponível aí Mais um novo... Um novo local aí pra tá explorando, tá? Armas novas aí também Beleza? Vamos voltar pra base aí Pra gente ver, galera Você já vai liberar aí a nova área Pra gente poder tá indo lá, tá? Beleza? Vamos embora Ó, e chegamos aqui Agora é falar com o estranho É o Conor, tá, galera? Beleza? Isso daqui já vai envolver o assentamento A gente já vai liberar aí a área do assentamento, tá? Pra não confundir o conteúdo, galera Beleza? Dos vídeos aí Eu vou deixar esse aqui pro próximo vídeo, beleza? Então já se inscreva no canal aí Marca as notificações pra você não perder nenhuma novidade Mas vão ser vídeos assim Mas vão ser vídeos assim Alguns vídeos curtos, tá? Porque lá no assentamento tem um farm infinito, né? Galera, beleza? Beleza? Ah, ah, então tábua, ferro, pedra Esquece, tá? Vou tá utilizando os de lá Vamos construir isso daqui Provavelmente vai ter alguma missão pra gente fazer a garagem Por enquanto eu vou deixar ela aqui, tá, galera? Mas eu vou alterar essa garagem aí, ó Tá? Então temos aí o ATV Essas coisas por enquanto não indico que você tá colocando eles, não Tá? Porém, ó Já tem a garagem A sua moto agora vai ficar aqui E aqui é onde Ah, garoto Olha Temos aí agora a moto VIP Né? Já ganhamos aí uma moto também do caminho do sobrevivente, né? Galera Aqui é onde se repara a moto Tá vendo? Lava a moto Então já temos aí E ela protege a sua base contra os invasores também Que eu vou gravar sobre isso aí, tá? Então finalizamos aí realmente com chave de ouro Com a super moto aqui agora, tá? E eu vou liberar aí a área VIP Quer dizer, a área do... Olha, cara O tamanho da moto Pra skin do personagem, cara Muito louca, né? Beleza, galera? Obrigado pela sua presença aí no canal Não vai embora com o likezão, não Deixa ele aí, tá bom? Um grande abraço E fui! Valeu! Sucesso! E aí Jacinto Tchau.